Fala meus amigos do canal Edson Trabaco Suporte. Hoje o assunto, gente, vai ser se é possível ou não cronar um telefone somente pelo número ou até mesmo por algum aplicativo que é instalado no seu celular. É possível você estar sendo espionado pela câmera do seu smartphone? Sim, é possível sim. Então, fique comigo no vídeo e vamos para o vídeo. Fala para nós, tudo bem? Voltando aqui para aquele vídeo, como eu estava falando para você, é possível você estar sendo espionado pela sua câmera do seu smartphone? Às vezes ficam essas dúvidas de você, talvez você pense em estar sendo espionado, algum parente seu. Gente, se você tem algum parente que ele possa estar tendo o seu celular nas mãos dele por por um minuto que seja, esse parente já pode estar instalando um aplicativo nele. Esse aplicativo vai ficar como sistema oculto no seu telefone e você poderá estar sendo espionado 24 horas. o seu telefone poderá estar passando localização para ele, o seu telefone poderá, ele poderá estar tirando foto do local onde você está, vamos dizer que você está em um campo de futebol, né? Assim. Aquele campo de futebol, seu celular ficou lá, certo? Dentro da bolsa. Mas você, ele está ligado, normal, e você está jogando o seu futebolzinho lá. A pessoa tem como acionar da casa dela o seu, no caso, o seu microfone. Ela consegue ouvir tudo o que está acontecendo ao seu redor. É, meus amigos, se a pessoa acionar o seu microfone do seu celular, ela consegue ver tudo o que está acontecendo, ouvir tudo, ela consegue tirar foto do local onde você está, ela busca a localização do GPS, ela consegue fazer passo a passo para te acompanhar aonde você estiver, beleza? Isso aí, gente, não é parte do mágica, não é como os filmes mostram, né? Ah, pegou o número da pessoa, papapá, não, gente. É um aplicativo, é um hacker, né? Ele cede lá o aplicativo para a pessoa, a pessoa instala no telefone da pessoa, né? A pessoa instala no telefone da pessoa, ao instalar esse aplicativo no telefone da pessoa, ele consegue monitorar, né? Monitorar a pessoa à distância, monitorar o celular dela a qualquer lugar que ela estiver. Gente, como que isso funciona? Você tem como sim estar recebendo um link pelo seu celular e você estar instalando ele no seu celular. Às vezes você vai estar entrando aí na sua pré-história e baixando ali um jogo, um aplicativo bobo que seja, e aquele aplicativo está disfarçado de um hacker que ele consegue te monitorar, ele consegue verificar suas contas bancárias. Então, às vezes você não percebe, mas está sumindo R$100, R$200, R$300, ou às vezes o hacker já arrancou tudo e você já tomou prejuízo. Então, gente, existem várias formas de você estar sendo monitorado. Quando você recebe um SMS com um link duvidoso, não toca. O que é um link duvidoso, Edson? Eu não estou dizendo um link que eu mando para você do YouTube, a minha foto lá do YouTube, do vídeo que eu fiz, embaixo você vê lá, dá pra pau no YouTube e tal, tal. Você consegue visualizar que é um link do YouTube, beleza? Você consegue ver que é um link do YouTube. Eu não sei se você for, não tiver um conhecimento, mas qualquer um consegue visualizar. Só você souber ler, você vai ver que é link do YouTube. Mas se o link lá, for lá, veja no YouTube total vídeo. Um foto bacana, ou um texto bacana, veja esse vídeo no YouTube. Você vai olhar o link, o link não tem nada a ver com o YouTube, é outro site. É aí que está o perigo. Aí que mora o perigo, por quê? Através desse link, e você entrar nele, a pessoa consegue ter acesso aí o seu telefone, o seu smartphone. Não pelo número, pessoal. Pelo número existe várias formas. De saber a localização. A localização. Mas, para monitorar o seu telefone, você tem que ser instalado no aplicativo, na memória interna do seu telefone. A pessoa, se o seu parente tiver acesso ao telefone aqui, esse é o telefone da minha esposa. Se tiver acesso, aí vai lá, instala o aplicativo aqui. O aplicativo é automaticamente, ele é criado, no caso, por hackers, né? Ele é oculto. Ele fica oculto no seu celular. Quando ele ficar oculto no seu celular, você vai entrar aqui em aplicativos e você vai ver que ele está instalado com o sistema. Ele está disfarçado. E a pessoa pode, qualquer nome que quiser, ele vai estar disfarçado. Você nem vai perceber o aplicativo aí que está utilizando. Então, se você vai lá, faz uma verredura no seu telefone e você consegue visualizar aplicativos que você não usou, por exemplo, que você não usa, deleta, exclui. Ah, mas Edson, se for o aplicativo do sistema, não vai deixar ser excluído, se for do sistema. Mas, se você for lá e não conhece aquele aplicativo, deleta, exclui. Beleza? E outra coisa. Existe outra forma de você se livrar disso aí. Muita gente pensa que vai lá, pega o celular, faz um backup. Eu fiz um backup, Edson, beleza, bacana. Só que esse backup que você fez, você formatou o seu telefone, vamos dizer, qualquer smartphone que você tiver, existe backups. Você vai lá instalar tudo de novo, você coloca o seu mesmo e-mail e vai lá e começa a fazer a instalação do seu aplicativo. Para colocar o nome, tal, tal, tal. E você chega a parte do backup e você vai e restaura. Não adiantou de nada você formatar o seu telefone. Se você desconfia que você está sendo monitorado 24 horas por alguém, eu vou te dar aqui uma dica especial. Eu ensinei as pessoas a monitorar o telefone e também agora estou ensinando você a se livrar desses bandidos aí, que às vezes está disfarçado aí, né? Lobo em pele de cordeiro. Para tentar ganhar aí suas contas bancárias, sua senha e fazer aquela limpa, né, geral, como a gente vê por aí. Beleza? Então, se você está desconfiado que o seu telefone está sendo monitorado, a única forma de você eliminar, né, esse vírus do seu telefone é você... Muita gente vai falar que vai quebrar. Não, não é isso, gente. Você vai formatar o seu telefone do zero. Do zero. Você vai formatar ele. Fica na placa. Você vai formatar. Você formatando o seu telefone, ele vai iniciar como se fosse de fábrica. Agora, não tem aquele e-mail que você utiliza nele? Esquece aquele e-mail. Se possível, você esquece senha, esquece tudo. Esquece tudo daquele e-mail. Não coloca aquele e-mail aqui. Por quê? Quando você colocar aquele e-mail aqui no seu telefone, você vai solicitar uma restauração de backup. Aí você, poxa, Edson, eu não quero perder os aplicativos que eu tinha. Você vai perder. Anota o nome de cada aplicativo que você tem. Anota a senha. Exemplo, aplicativo de banco. Deixa anotado no papel. Vai lá, formata o seu telefone. Crie um novo e-mail. O seu lá do nada. Virgem lá, que você não utiliza para nada. Crie um novo e-mail. Ou pega um novo e-mail que não estava no seu telefone e utiliza ele. E não realiza nenhuma forma de restauração de backup. Não restaura o backup do seu smartphone. Mesmo se o seu telefone é solicitado, não restaura. Porque se você está desconfiado que está sendo monitorado e você vai lá e restaura o backup do seu smartphone, automaticamente aquele aplicativo, se você fez o backup daquele aplicativo um pouco depois dele ser instalado no seu telefone, ele vai voltar e vai continuar instalado no seu telefone. Ah, mas é. Se eu formatei, meu telefone continua assim. Gente, ele vai continuar mesmo porque você restaurou o backup. Você fez a restauração de backup para o seu smartphone e você vai continuar com o mesmo problema. Como que você pode desconfiar que você está sendo monitorado? Bom, o smartphone é seu, você está com ele na mão 24 horas. Você consegue identificar várias formas como você está sendo monitorado no seu telefone, através da câmera, através ali do microfone e tudo mais. Às vezes, você está tendo conversas, conversando com alguma pessoa, com algum cliente, algumas pessoas sabem daquela conversa porque às vezes você está sendo monitorado. Uma foto sua vazou alguma coisa. Ah, não, invadiu seu telefone. Sim, invadiu seu telefone. E a pessoa, quando faz isso, ela tem acesso a todas as fotos, todas as conversas do WhatsApp, ela tem acesso ao seu telefone completo, de cima a baixo. Então, ela tendo acesso, ela pode pegar a foto que ela quiser no seu celular e está sendo feito aí o que quiser, jogar na internet e tudo mais. Então, gente, não entra em link duvidoso no seu smartphone. Está vendo lá? Assiste esse vídeo no YouTube. Confere o link, a URL. Se for o site do YouTube que você conhece, você sabe qual é o site do YouTube, tá, 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 URL. Beleza, entra, pode assistir o seu vídeo. Se for outra URL, exemplo, o texto fala, o cavalo pulou a cerca do vizinho e matou o cachorro do vizinho. Beleza. Você viu um título bacana, assista esse vídeo no YouTube. Você vai lá embaixo ver, não tem nada a ver com o YouTube. Ou você vai ver o link, não tem nada a ver. O link não bate. Se você observar, o link não vai bater com o título. E você vai falar assim, poxa, isso é duvidoso. Então, se você... Não seja curioso. O que faz a pessoa, às vezes, cair nisso aí é curiosidade. Se você viu um link duvidoso nos seus telefones, não entra nele. Porque se você está tendo curiosidade, você vai acabar colocando a sua vida, exemplo, pessoal aqui em risco. Por que eu falo pessoal? Aqui nos seus smartphones, hoje em dia, você tem ali o seu PicPay, você tem ali um aplicativo de banco, você tem ali no seu telefone várias coisas, como hoje em dia você realiza Pix, enfim, tudo pelo telefone. A pessoa vai ter acesso a tudo isso aí também. Se ela tiver acesso ao seu telefone, ela vai ter acesso a tudo isso aí. Ela consegue retirar todo o seu dinheiro, consegue fazer transferência, consegue fazer o que quiser. Basta você vacilar com o seu telefone desbloqueado em algum local, ou se você entrar em algum link ou instalar algum aplicativo duvidoso. Gente, esses aplicativos, existem vários aplicativos que foram... Eu vou fazer um vídeo aqui futuramente falando sobre esses aplicativos. Teve vários aplicativos que a PreStory eliminou. Eliminou por quê? Porque era aplicativo hacker. Então, às vezes, no seu smartphone está cheio de aplicativo hacker, você nem imagina. Como que funciona os aplicativos hackers? Ele funciona, às vezes, para te atrair. É um jogo, é um aplicativo que... Como, por exemplo, de utilidade, você vai baixar o aplicativo, não tem nada a ver com o que é, com o que está falando. É um jogo, mas não tem nada a ver com aquele jogo que você viu o título do aplicativo. Enfim, é um jogo também que tem bastante. É aquele jogo que você ganha bastante dinheiro na internet. Fala que você ganha, mas eu não acredito, até que me prova o contrário. Então, gente, para falar a verdade para você, nem TikTok, nem nada. Eu não acredito que ganhe dinheiro, não sei. Pode ganhar centavos, mixaria, né? Kawaias, as coisas assim. O que me chama a atenção, mudando a estuda rapidinho, é a propaganda do Kawaias. A moça pergunta a ele, ah, você não me deu nada no aniversário passado, né? De casamento, né? Aí ele fala assim, não, eu vou te dar esse ano. Arrancou um batom, 10 reais, né? O batom vale uns 10 reais só. Um batom, acho que líquido, não sei, e deu para o menino. Então, isso aí já mostra que não ganha dinheiro, é tudo ilusão, é você perder seu tempo. Se você quer aprender como você ganhar dinheiro na internet, como você começar um canal, se cola aí no canal do Extra Back Support, tem vários vídeos bacanas aí para você aprender, como editar uma foto, como editar um vídeo, aí você vai aprendendo passo a passo, aí sim você começa o seu canal no YouTube. Como eu sempre falo com o meu filho aqui, faz alguma coisa, porque se você começar um canal hoje, quando você tiver 40 anos de idade, o seu canal pode estar lá em cima, e você está ganhando muito dinheiro com ele. Eu me arrependo de não ter começado o meu canal antes. Então, tudo bem. Agora, eu conto com cada um de vocês para crescer ele, para não esperar eu chegar a 40, 50, 60, 80 anos, né? Porque depois de 80 anos, não adianta. Se eu falo da você, de 80 anos para cima, é só de dormir, descansar, amigo. Não adianta, que não vai ter que eu usufruir de muita coisa. Então, se chegar até lá, né? Se eu chegar até lá, se, eu estou falando de mim, né? Se eu chegar até lá, até os 80 anos, não sei como é que eu vou estar de saúde, não sei, um monte de doença que está vindo por aí. Então, é isso mesmo. Mas, estou falando assim, se eu chegar até lá, vai ser pouco usufruído. Então, vamos dar essa força aí, para que possa chegar rapidamente, ao meu objetivo. Então, quer aprender como ganhar dinheiro? Quer aprender como editar foto, editar vídeo? Vai no meu canal aí. Faz lá um canal, e você começa a ganhar dinheiro com o próprio YouTube, você começa a ganhar dinheiro com o Instagram, com o Facebook, enfim, com as suas redes sociais. Certo? Como eu vou ganhar dinheiro com as minhas redes sociais, Edson? Ah, eu não vendo nada. Beleza, você não vende nada até agora. Mas, você pode pegar alguma coisa de alguém para vender. Se a pessoa está repassando para você, a R$10, você pode repassar a R$15, e você ganha R$5 por unidade. Tudo nas suas redes sociais. E você revender, repassando. Né? E outra coisa, compra logo a maquininha de cartão de crédito, se você for vender. Não, não vende fiado, pelo amor de Deus. Afiado não presta. Quem vende fiado, não presta. E, o afiado também não presta. Por quê? Não estou dizendo que existe gente enrolada. Existe sim, muita gente enrolada. Realmente existe. Existe muita gente honesta também. Mas, acontece às vezes, você está comprando, mesmo você sendo honesto. Você comprou esse celular aqui, fiado, da mão do João, né? Do Pedro, da Maria, nome simbólico, exemplo. E você, se apertou. Você vai deixar de comer, para pagar o celular, ou você vai pagar o celular, ao contrário, né? Você vai pagar o celular, e vai deixar de comprar lá, sua comida dentro de casa, seu feijão, seu arroz, ou você vai pagar o celular, e vai deixar faltar, o pão lá, para a sua família. Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer a você. Não esquece de modificar. Afiado não existe. Ou é cartão de crédito, ou débito, ou à vista. Caderninho, nunca mais. Então, gente, como eu estou te falando, se você desconfiou de alguma ação no seu celular, alguma mensagem, algum link, e você desconfia que está sendo monitorado, não te desespere. Faça o que eu te falei no vídeo aí, formato de telefone. Ah, mas eu vou perder todos os meus arquivos, os meus arquivos, os meus aplicativos. Perde. Perde tudo. Porque é melhor você perder tudo, do que você está colocando a sua vida pessoal, em risco, com as suas contas bancárias, com o seu PicPay, e assim por diante. Perde, mas perde tudo mesmo. Não tem problema. Faça isso. Formate o seu telefone, e você vai estar iniciando. Gente, eu vou conseguir um telefone simbólico, ou eu vou formatar até do meu filho mesmo, para que eu possa estar filmando para você, passo a passo, como você fazer a formatação do telefone, porque muita gente ainda não tem conhecimento, não sabe. Então, se você tem alguma sugestão de algum vídeo, deixe aqui abaixo, nos comentários, que eu estarei fazendo esse vídeo para você. Se eu não souber, eu pesquiso e faço mesmo assim. Ah, você vai passar. Agora eu vou pegar o Edson, vou colocar um vídeo aqui, que eu quero ver se você vai saber. Pode colocar. Se eu não souber, o que você está me pedindo, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou correr atrás, nem que demore um mês. Mas eu vou voltar aqui, vou fazer o vídeo, vou te mostrar. Primeiro eu vou fazer, primeiro eu vou testar, vou testar comigo mesmo, depois eu vou pegar e vou fazer, vou te mostrar o vídeo aí, funcionando da forma correta, beleza? Como eu te falei nos meus vídeos anteriores, eu não trago no canal mentiras, tudo que eu faço, eu testo antes, para ver se realmente funciona ou não. Existem muitos vídeos aí, que você vai testar, não tem nada a ver do que o cara está falando. Então, todos os meus vídeos são testados antes, como funciona, para depois eu trazer aqui no canal, para te passar para você, porque se eu te passar aqui algo que é mentiroso, você na hora vai lá, desinscreve no meu canal, e ainda fala para mais 20 pessoas, não segue lá o Edson Trabalho Suporte no YouTube, que os vídeos deles são todos mentirosos. Então gente, vamos ficando aqui para mais um vídeo, Edson Trabalho Suporte, show! Tchau! Tchau!